Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Performance aqui do seu canal Voz Inteligente. Eu sou Michele Barsan, cantora, professora de canto e de técnica vocal e trago para vocês hoje a música Canções e Momentos. O vídeo de hoje eu preparei especialmente para um aluno para explicar um pouco mais sobre como é a música cantada de uma forma mais livre. Então eu me lembrei dessa música que o próprio Milton Nascimento faz de uma maneira bem à vontade. Essa música tem essa característica. Então, para ajudar esse aluno nesse entendimento, eu fiz essa gravação e eu espero que vocês gostem. Essa música Canções e Momentos é de Milton Nascimento e Fernando Brandt e ela faz parte do álbum E Auretê, que foi lançado em 1987. Espero que vocês gostem! E aí Em que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na batéia e na voz Na voz Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz E eu não sei se quando triste Ou se quando estou feliz Eu só sei que há momentos Que se casa com a canção De fazer tal casamento Vive a minha profissão De fazer tal casamento Vive a minha profissão Profissão E eu não sei se quando estou feliz E eu não sei se quando estou feliz E eu não sei se quando estou feliz Eu não sei se quando estou feliz Carumbeira, 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 carumbeira. Carumbeira, 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 carumbe Se você achou interessante, quer compartilhar com alguém, fique à vontade, compartilhe com amigos, com amigos. Pode ser que ele se interesse por esse vídeo ou pelos outros vídeos que nós temos aqui no canal. E não se esqueça, essa é a penúltima semana aqui da série. Essa série vai terminar, essa primeira temporada vai se encerrar. Então, essa é uma notícia tanto quanto ruim, porém, vai dar lugar a algo bem bacana, como o segundo nanocurso Voz Inteligente, que vai acontecer entre os dias 22 e 25 de maio. Se você se interessou, não esqueça, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que vem informando como que você pode fazer para se inscrever. Mas não perca, porque ó, tudo gratuito, segundo o nanocurso Voz Inteligente, gratuito. Então, se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo performance para vocês. Tchau, tchau!